Estamos aqui com a prefeita Josi Nunes, prefeita de Gurupi, cidade no sul do Tocantins, que esteve acompanhando o governo do Mauro Carlesse e também a vacinação dos primeiros cidadãos tocantinenses que receberam a vacina da Coronavac. Prefeita, quando é que começa a vacinação no município de Gurupi? Na verdade, já estou acompanhando esse processo há muito tempo. Desde que ganhei as eleições em Gurupi, já venho acompanhando o processo. Já fui várias vezes no Ministério da Saúde e estive esta semana mesmo com o secretário estadual de saúde falando sobre a questão da vacinação. Então, é muito emocionante presenciar uma situação como essa. Então, fui atrás, corri atrás, conversei com o governador Mauro Carlesse muitas e muitas vezes. Hoje, temos uma data histórica. A vacina chegou, são 44 mil doses, mas seguindo toda a orientação do Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde vai estar agora fazendo todo esse processo de mapeamento dos municípios e a distribuição dessas vacinas. Nós já estamos aqui de plantão. Está aqui comigo o secretário municipal de saúde de Gurupi e nós vamos ficar aqui esperando. A hora que a secretaria puder liberar essas vacinas, nós estaremos levando para Gurupi e começaremos o processo de acordo com todas as orientações do Ministério da Saúde. Prefeita, a senhora tem acompanhado, a gente também tem acompanhado os casos de Covid-19 em Gurupi. Então, a partir de hoje, a população do grupo de risco, que é seguindo a orientação do Ministério da Saúde, já pode se tranquilizar que Gurupi terá vacinação. Olha, é uma primeira etapa, como nós ouvimos aqui. Infelizmente, não teremos as doses necessárias para vacinar todo o grupo de risco. Nós agora estamos aguardando, da Secretaria Estadual de Saúde, a definição do quantitativo. Nós ainda não temos, porque eles estão mapeando. De acordo com o quantitativo, nós então iremos fazer todo esse mapeamento. Então, infelizmente, não teremos a vacina, a quantidade necessária, para todo o grupo de risco. Mas é um primeiro passo. E como disse o secretário aqui, é um primeiro passo. E já está esperando outras doses de outras vacinas que vão estar chegando no Brasil e vão ser distribuídas para todos os estados. Eu quero dizer à comunidade de Gurupi que fique tranquilos, porque nós seremos pioneiros. Chegou o processo, o lote de vacina aqui no estado de Tocantins, nós estaremos aqui imediatamente para levar o nosso quantitativo para Gurupi e ir vacinando gradativamente a nossa população. Prefeito, aproveitando a presença do secretário municipal de saúde, secretário, já foi montado um cronograma para atender a população, com esse primeiro lote da vacina, atender a parte da população? Sim, a priori, a gente está seguindo o plano nacional de imunização. Que já foi alinhado com todas as nossas equipes, com todas as nossas salas de vacina do município. Inclusive hoje já foi realizado o primeiro treinamento com todas as técnicas da sala de vacina para poder estar atendendo a comunidade naquilo que o plano se pregoniza para poder atender toda a comunidade. Falamos aqui com a prefeita Josi Nunes, secretário municipal de saúde de Gurupi. Eu sou Alessandro Ferreira, direto para a redação da Agência Tocantins.